Fala galera, eu sou o RX, o Renan Araújo, estou aqui para mais um vlog nesse canal tão amado Se vocês gostam, já comentem, já deixem o like, se inscrevam no canal Porque o vlog de hoje é argentino no mercado, eu vi que vocês gostaram muito A gente vai, eu, Roseane, Thaís e Neguinha, porque o Guilherme tá na escola, hoje é segunda-feira Então vamos para o vídeo Vamos ver aqui o que tá faltando primeiro, né? A gente trouxe uma compra do interior, mas já tá faltando umas coisas Teve uns defeitos nos aparelhos, na geladeira, a gente perdeu umas coisas também Então tem que fazer umas compras novas Macarrão tem oito, arroz só tem oito, tem que trazer arroz Só tem um arroz? Só tem um arroz, porque lembra que você trouxe um monte de macarrão Aí eu trouxe macarrão Macarrão, aí Macarrão, arroz, feijão tem Tem quatro Tem quatro feijão, açúcar tem quatro Arroz em merda tem, arroz em merda tem Se quiser trazer uma massa daquela ou outra, da vermelha, que tu pôs aqui do bolo virado Não precisa de óleo Preciso de óleo e leite Tem dois lá atrás, ó É, eu coloco as comprasão e um azeite, que não tem Azeite Soja Aí soja, aí frango Creme de leite ainda tem seis, né? Tem sete E os três? Ah, biscoito Se for comprar E as frutas Gente, nossa geladeira pifou Final de semana Ficamos sem gelada Tem comida ali, ó Aqui eu fico uma biscocha Pneguia de ovatória Mortadela Não, a bruxa tava solta O micro-ondas Tem que ralar o ir, né? Até o micro-ondas Foi tudo Disse assim O povo nem acordou ainda Eita Como é simpática Compras Bora 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 Comprar o sul De manhã Tem dentro da café É bom Eita não pode fazer compra com fome, não Não, não tô com fome, não Porque compra mais quando tá com fome Como é simpática Essa maciência, a roupa não tá cheirando não Tá normal não Pena, como é o nome daquele? É Dau Não, o que veio É sonho, né? Fofo, sonho É fofo Não quer usar fofo, não Só quer usar Dau Não, eu quero usar fofo E Bethany só usava O cheiro vai Bethany só usava Bethany só usava Barra de sabão nele E a que ia reclamando Essa maciência Ah, é Falou que ele sabe Pra você dar aqui, ó Não pega nada É só Quatrocentos reais Que é pra agachar Nada além Agora a pessoa vem cedo Que é pra não... Foi, tá não vencendo, né? Oi Quem chamou o Nelly? Ventei não Eu vim agora pensando que Eu ia escolher minhas coisas, né? Eu ia escolher minhas coisas, né? Tu vê o que? Escolher minhas coisas da feira Que coisa? Que coisa? É só três coisas do que É só pegar só um arroz Um extrato de tomate E um amaciado É um sabão Porque tu em linha escolher um do Dau, né? É um sabão O Dau é caro Pega o... Já ajeitou a geladeira Ele fez por que que ele fez voltando? Foi não, amiga Tu sabe Meu Deus Pra você É esse preço Solta Por que nós viemos pra cá mesmo? Pra além Caripão Era urbano, não Tinha um lá só, né? E três lá, né? Ah, três lá, tá? Ah, três lá, tá? E... Foi desse que a gente levou da outra vez? Um, dois, essa é ele Coloca Bota aqui Foi... foi desse, né? Mas ali tá... Esse aqui dura um mês? Não Dura quanto tempo? Acho que tem dois, três semanas Então Se não Se lavar a roupa na mão Porque ela não lavou a roupa na mão Então já não vai, não pode Não, Paulo Com esse na mão No caso tá faltando amaciante E sabão líquido Não tem mais álcool Ah, mais um do rato Como é? Que ele é limpa vidro Então Não tem mais Álcool Álcool Vamos pegar aí Detergente tem, né? Eu trouxe uns quatro De pé Eu não fico Mas tem... Eu botei dois No... Suportezinho Tem muito lá Vai levar de qual? Vai levar de qual? Desse Ou de madeira E aí, gente? Respondam na... Respondam na enquete O barato só é quebra Lá em casa Como era no sol Isso aqui quebrava Mas eu não sei Aqui Não tem mais Tem que tirar Mas a água A água Encheria na sombra Ele quebra De madeira Não quebra Mas eu acho que quebra Ai, que levo Levo os dois, amor Pronto Pronto Foi o de... Plástico Que levou Como é? Como é que eu tá dizendo? Tá dizendo sem cabeça de tanto de bolacha Desconde desse tanto de bolacha Que eu não como um bolacha Eu também não como O que tu acha que como? É o lanche da sarda Vai lá na cara Vai lá na cara Mas é o lanche da sarda Não tem coisa que tu tem Aí eu como bolacha E no café Tu como bolacha encher no café, mulher? Não Tô comendo nada Eu tô comendo nada Mas tem um bolacha encher dela Eu nem como? Não é de chocolate Mas vamos ver Pode guardar lá Vai durar As meninas não vão querer De linha e negue Eu também não Vai trocar uma Vai trocar uma Pega só de chocolate Já que elas só comem só de chocolate É que é bem casada Eu gosto de chocolate Tu quer isso pra você? Vai lá e pega uma franga É sempre isso Não Eu não como de nenhum jeito É pra você escolher a sua Eu vou pegar duas chocolates Deixa essa e pega a sua Eu achei que tu não disse que não queria Tem sabor Ah Por perto de sabor Por perto de sabor Um pouquinho mais Um pouquinho mais Essa massa aí eu dou uma semana A sogra Não Não Se não tiver nada pra comer O bucho é o bucho é o bucho É o bucho é o bucho Por que pega o bucho? Não, mas é bom ter duas vezes Não, mas é bom ter duas vezes Eu gravei, viu? Escolha, filhinha Escolha, filhinha Escolha o teu asco aí Filhinha, bota lá um desses Escolha um de vocês, ó M&M Só pra fazer um desses As caixas de chocolate Agora eu não achei mais da Você lembra aquele dia Nós era brigando pelo chocolate De filhinha Que era o de ouro branco Não achei mais Tem sim Eu fiquei desejando Foi o que chachá comprou Eu fiquei desejando Eu não achei Eu não achei Não comprei isso. Mas se você quiser comer... Sim, Renan. Aí você vai. Não quero levar meu uso. Não, não é pra comprar. É porque salva, a pessoa tá com preguiça de fazer algo. Salvar eu não salvo, não. Então você não quer ficar lá que passa? É. Ninguém. Melhor ninguém. É a pessoa que eu quero. Vai, neguinho, escolhe outra coisa pra tu. Eu sou fitness. Da parte fitness. Vai, 10 segundos pra escolher. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Tem não? Tem sim. Um arroz e um macarrão. Aí, ó. Tu vai comer isso? Eu amo, mas eu acho que não é bom desse mesmo. É um arroz e um macarrão. É um arroz e um macarrão. Eu quero ir aí, ó. Soja. Cadê? Tá aqui, ó. Eita, Roseana. Imagina. Eu tava gostando de mostrar o mercado dos outros, só porque não é o tamanho. Vinagre. Como não tem peito, como não tem peito na promoção, a gente leva só o de hoje e amanhã vem aqui comprar, porque eles sempre ficam trocando. Porque é bom comprar o peito, não é bom comprar, ó, o filézinho. Mas esse é o preço do filézinho? 15,90. Eu acho que, poxa. Era melhor levar um daquele que pegar a passada da primeira ou de amanhã vai jogar o peito. Não, ó, tá 18, o filézinho é 18,90. No dia que a gente veio, tava 15 e pouco. Agora, a gente vai dar isso. Não, aí leva um desse hoje, pra hoje. E amanhã eu venho olhar qual é o que tá na promoção. Ó, agora aqui é pra comer devagar, viu? Não é pra comer de uma vez, não. Aqui não é lanche, não. Viu? Por que eu tava falando? Porque o lanche é aqui, ó. Não é isso daqui, não. Não é isso daqui, não. Então, se eu comia um novo esse mês, foi muito. Quando eu fui procurar os outros, cadê o sono? E tava cheio. Não tem negócio. Oxe. Não, agora eu juro, se eu comi um novo. Mas tu não comei. Nem tu sabe dar o que ainda come. Foi tanto que, tipo assim, a única hora que eu comi é na hora do café. E eu tava indo procurar e não achava. Tem que levar um balde de manteiga desse, porque... Tá bom, né? Tá. Tem que levar um balde desse. Não, mulher, é um balde, calma. Vai durar o mesmo com o outro. Uhum. As verduras. A manteiga. Cadê? Ali, ó. Tem que pegar ali duas manteigas daquela. Já saiu. Vai ser fitness agora, né, Diana? Eu soco do pão. Vou botar isso pra eu e pra você. Vai querer, Guilherme. E aí, o que é, gente? Não, parece que... Rasgou. Tá escolhendo o que, Precia? Como eu sou a cozinheira da casa, eu fico encarregada com as temperas. Aí, ó, o cheiro, minha gente, que é na cozinha, é cebola. Cebolealha é a melhor coisa. Quem? Quem? Quem, filhinha? Quem? Essa eu se dá pra você. Quando vocês forem comer, eu vou botar chuva em vocês e comer. Quem? Aí, ó. Isso é karma. A canha, cebola? Que delícia. Eu gosto. Você recebeu. Ó, é baratinha, é. Sete reais. Sete reais, ó. Deixa eu ver. Quando compra, você corre pra todo mundo, né? Que é da feira. Isso aqui também, né? A boa, eu vou comer seu biscoito. Eu como tudo em hoje. Sem vontade, mas eu como. Agora também você não vê, ó, o cheiro disso aqui. Será? Se eu vou botar um blazer, assim. Vai dar quanto? Agora é a hora que eu venho, filhos. Agora é a mão. Qual o seu palpite pra hoje? Sim, eu aposto agora. Quanto? Aposto... 580. Dá quanto, filhinha? 30 reais vai dar. E você, Renan? Eu espero que dê... 30 e 40. Só porque eu falei que ele ia comer. Eu não queria que fosse esse malu, né? Já vai entrar em 300 e pouco. Meu coração. E aí, até falta isso. Deu barato, fez? Fábio, que você tá rica. Bora. Bora, que você tá. Já mandei. O ovo, querida. O ovo? Tá aqui. Cuidado. Eu tô vendo. Já estamos em casa. Chegamos. Aqui estão as nossas compras. Se vocês quiserem, fazemos um vídeo de ASMR, será? Ó, mostrando o que a gente comprou e também guardando. Vamos começar a gravar mais, postar mais coisa do dia a dia aqui em casa. E vamos ver quem chegou mais próximo, né? Da aposta, ó. Nossa compra deu 555,36 centavos. Então, eu acertei porque eu disse 540. Quem chegou mais próximo fui eu. Neguinha ficou em segundo lugar. Porque ela disse 580. Entre 580 e 540 eu tô mais próximo. Então, se fosse pegar alguma coisa, quem ia ganhar era eu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, mandar pros amigos e comentar aí o que você quer ver mais do dia a dia. Quer ver a gente guardando as compras, fazendo a limpeza da casa, a faxina. Não esquece de deixar a tua ideia porque é muito importante pra gente, tá? A gente tá de olho em tudo. É isso. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.